Começamos 2024 em Alta e estivemos presentes em Las Vegas participando da CES. Lá, apresentamos nossas novidades para 2024. Vamos falar sobre algumas das novidades que estamos apresentando neste evento. A Thermaltake comemora seu 25º aniversário, e em comemoração, decidimos introduzir uma nova cor especial. Este ano, você vai ver uma linha de produtos com o novo Hydrangea Blue, como gabinetes, fontes, ventoinhas, memórias e muito mais. Para a continuação da nossa série CTE, apresentamos o novo E600MX, um gabinete que tem um painel frontal intercambiável com o qual você poderá optar por uma frente de vidro temperado ou malha mesh. Ao mesmo tempo, você poderá instalar sua placa gráfica em três posições graças ao suporte e ao cabo riser incluídos. O E600MX suporta AIOs de até 420mm e até 14 ventiladores. Ele estará disponível nas cores Black, White e Hydrangea Blue. Fizemos uma nova adição à série Tower, introduzindo o novo Tower 300. Com este case, deixamos a forma quadrada habitual e entramos em um design ortogonal, deixando mais espaço para o visual do nosso sistema. Ele possui um design no tools, com o qual você pode desmontá-lo sem necessidade de usar ferramentas. Além disso, ele suporta radiadores de 420mm, placas gráficas RTX 40 e, ao contrário do Tower 100 e 200, ele suporta placas Mãe Micro ATX. O Tower 300 estará disponível em sete cores para você escolher. Ah, quase esqueci! Você vai poder comprar um suporte que vai permitir que você coloque o gabinete de forma horizontal. Este é o novo Series 330. Este gabinete tem a particularidade de ser projetado para ser usado com as novas placas Mãe da ASUS IMSI, que possuem os conectores ocultos na parte traseira da própria placa. Dessa forma, você terá uma montagem super limpa e estética, deixando todos os cabos na parte de trás. O Series 330 estará disponível nas cores Black, White e Hydrangea Blue. Continuando com os lançamentos, adicionamos novos modelos de fãs, como a Tool Fan EX com design magnético e uma edição Hydrangea Blue da nossa sua fã EX ARGB. Para AIO, apresentamos o novo Tool Flick de Pro ARGB, que também possui fãs magnéticas que economizarão um monte de cabos no seu PC. Os CPU Coolers da série Astra são uma nova edição que cobrirá um segmento de processadores que variam de 210 a 265 watts de TDP. Para nossa especialidade, apresentamos os novos produtos para refrigeração líquida personalizada, como os novos acessórios Pacific SF e os novos radiadores Pacific SR. Estes foram parte dos produtos que revelamos na CIES em janeiro deste ano. Se você quiser saber mais sobre os produtos que falamos ou os que não mostramos nesse vídeo, convidamos você a nos seguir em nossas redes sociais, onde você poderá encontrar muito mais detalhes sobre esses produtos. O link está na descrição. Diga nos comentários qual foi o produto que você mais gostou. Deixe o like e não esqueça de se inscrever para ficar por dentro das novidades que estão chegando este ano. Eu sou o Danilo da Thermotake e estarei esperando por você no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí